A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, piora o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras com perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor, a insatisfação. Gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada, alegra-se quando se desforça em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação ou, do contrário, serás por ela destruído. Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco